A HERDADE DE VALFEITOSO Herdade de Valfeitoso tem uma área de cerca de 7 mil hectares. A HERDADE DE VALFEITOS As hastes são espalmadas na metade superior e a pelagem apresenta diversas manchas brancas no dorso e nos flancos. Com um pouco de sorte, também poderão ser observados uns animais com um aspecto feroz, de pelagem negra ou muito escura, os javalis. Nos machos, que têm o focinho mais curto e mais achatado do que as fêmeas, poderemos ver a poderosa arma que possuem, os dentes. Dois dos dentes inferiores, as navalhas, e dois dos superiores, as amuladeiras, colocam em respeito o seu pior inimigo, o homem. O javali prefere as zonas com mato espesso ou florestas muito densas. É principalmente um animal noturno. Ao começo da noite, sai dos encanos para ir procurar os alimentos. A sua alimentação é muito variada. Come tudo o que lhe aparece. Plantas, insetos, minhóquias, coelhos, répteis, ovos de aves e raízes. Nesta procura de alimentos, chega a fazer viagens de vários quilómetros. Normalmente andam em grupo. Os mais velhos e mais cautelosos nunca vão à frente. Essa é a função dos escudeiros, animais mais novos que vão abrir caminho. O javali pode chegar aos 25 anos de vida. O javali pode chegar aos 25 anos de vida. O javali pode chegar aos 25 anos de vida. A Muflão é um animal menos conhecido. É originário da Córcega e antepassado das nossas raças de ovelhas domésticas. Habita nas montanhas e bosques, andando geralmente em rebanho. É um animal muitíssimo desconfiado, tornando muito difícil a sua observação. A CIDADE NO BRASIL O veado é um animal de grande porte que pode viver cerca de 17 anos. A armação, que é característica dos machos, cai anualmente para, passados um ou dois meses, aparecer novamente com mais pontas e mais grossa, dependendo da maior ou menor abundância de comida e condições do seu habitat natural. Primeiro tem uma aparência abuldada, para, de seguida, ficar com um aspecto para o lado normal. O número de pontas e grossura da armação vai aumentando até aos 10 ou 11 anos de vida do veado, iniciando depois uma fase de regressão. O veado alimenta-se de erva, rabentos das árvores, frutos silvestres e, como todos os animais herbívoros, é águido de sol. De noite, vagueia pelos campos e orlas das florestas, à procura de alimentos. Ao nascer do dia, entra novamente nas matas para dormir. Em setembro ou outubro, a fêmea do veado entra no cio, a altura em que se encontra preparada para ser coberta pelo macho. Nesta altura do ano, é um espetáculo inesquecível ver e ouvir os machos. É a chamada berreia ou brama. Os machos dominantes, normalmente os mais velhos, escolhem as fêmeas e delimitam as suas zonas, depositando em algumas árvores um líquido segregado pelas glândulas lacrimais, não permitindo a entrada aos machos, mais novos e mais fracos. Os berros afugentam os mais atrevidos. Por vezes, acontecem lutas ferozes entre eles. E aí E aí E aí E aí E aí Estes animais poderão ser observados ao vivo nos nossos safários fotográficos. Um verdadeiro espetáculo da natureza. E aí 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 E aí